Fala pessoal, Márcio Veneno na Área trazendo pra vocês mais um tutorial rapidíssimo Vamos aí mexer no Deck Story Vamos ver se ele tá aberto aqui, se ele não tiver aberto eu vou ter que abrir Tem alguém me chamando aqui no Skype, como sempre tem alguma coisa pra atrapalhar Então vamos ver se ele tá por aqui Deck Story, Deck Story Vamos abrir ele E pessoal, eu tava aí usando o Fraps, mas eu me livrei dessa malignitude Se é isso que se fala né Essa porcaria desse programa dos infernos que tava bugando direto E só tava querendo gravar com um espaço gigantesco Livre no HD, só com 500GB pra lá Então vou colocar aqui ó, pra poder ficar legal pra gente ver aí Bom, tá aí o Deck Story Essa primeira página aí É pra você dar uma olhada nos jogos que tem Que você já gravou por exemplo Ele reconhece alguns programas e alguns jogos também Eu já testei aqui com o PES Com a minha TV Com o Max Payne e o Dead Island E outros games também que ele também reconhece Porém aqui é a lista Onde ele deixa gravado Então Aqui você não precisa mexer em nada Porque ele vai configurar aí de acordo com o jogo que você vai gravar Primeira aba Primeira aba sim de configuração Essa aqui é a mesma coisa do Fraps É onde você vai escolher onde vai ficar os frames Se você quiser que ele grave Opa, sai pra lá a ingua É... Se você quiser que ele grave os frames Você vai marcar aqui ó Record Status É onde ele vai ficar gravando o numerozinho aqui também FPS Vídeo FPS É claro Se você quiser que ele apareça pra você ver É... E o Write pra você enxergar Aí... Direitinho Onde ele vai ficar E como tá o status também do seu game Com as FPS ele tá rodando Se você não quiser mexer Não precisa Folder Folder onde você vai escolher a pasta Se não tiver nada aqui É porque aqui eu já configurei Você vai vir aqui ó ADD Folder E aqui onde eu já tenho Você pode também clicar nela ó E procurar outra pasta Pra você Tá gravando os seus games também Ele fica um pouquinho maior do que o Fraps Mas é coisa insignificante Aqui você vai marcar Pra que ele possa usar essa pasta Que você vai selecionar E os seus gameplays vão ir direto pra lá Certo? Então vamos lá Essa pasta Essa página aqui É pra você escolher A tecla Start Stop Move Que é onde você vai começar A gravar e parar o seu vídeo E Execute Single Screenshot Onde você vai tirar aquela fotinho Marota do seu gameplay Eu não tiro foto Então deixo aqui só no F11 Mesmo de sacanagem Abamove Abamove É o mais interessante pra vocês Mexerem agora Pessoal Então a gente vai fazer o que? Vocês podem deixar Use Default Setting Ou desmarcar Tanto faz Se você desmarcar Ele vai Ficar do jeito que Você configurar aqui Aí vai tá aqui Codec Vocês vão escolher O Dextory Video Codec Ele funciona com os outros? Funciona Porém ele não Tem o mesmo desempenho Do que o próprio Codec Que ele usa Vem aqui nessa canetinha E Escolhe Tem True Quality Right Quality Medium Quality E Low Quality Se você escolher True High Vai pesar Pra caraca Se você tiver um processador Top de linha Mesmo Uma máquina Muito brutal Você pode até tentar Colocar Colocar nas de cima Eu deixo no Medium Quality Que não perde nada Pro Fraps Perde pouquíssima coisa Eu vi que o Fraps Tem um pouquinho Mais de nitidez Mas nada Que o Sony Vegas Não resolva Ou deixo no Long Quality E pra o seu Gameplay Não sair lagado Essa opção aqui Compress Ela diminui o tamanho Final do vídeo Porém Ela usa muito mais Do seu processador Então se você não tiver Um processador De alto desempenho Tiver um processador Mais simples Tem alguém Me chamando no Skype Se tiver um processador Mais simples Deixa Sem marcar o Compress Aqui Eu deixo no Medium Quality E pra mim Tá de bom tamanho Dá ok E aqui A gente vai Fazer o seguinte Tem aqui Clip Size Se você colocar no 0 Ele vai gravar Do jeito que tiver lá E Percentagem 100% Também ele vai gravar De acordo com a sua resolução A minha 1920x1080 Mais Eu venho aqui Size E coloco 1280x720 Que é Exatamente O HD Que eu já gravo em HD Eu não deixo Tem alguém me chamando de novo Eu não deixo Em Full HD Porque Eu vou ter que converter Em 720p mesmo Então é desvantagem Pra mim Então a gente vem aqui Frame Rate Esse Frame Rate Aqui É em Contos FPS O seu vídeo vai sair Você pode deixar Tanto em 29.97 Ou em 30 O Youtube Ele Depois de que seu vídeo É renderizado No Youtube Ele vem pra 29.97 Em 30 Tá de bom tamanho Em mais É inútil Em menos Vai cair um pouquinho A qualidade do seu vídeo Seu vídeo vai ficar Ralentando Youtube Aí Você pode fazer o seguinte Se você É Mexer aqui Pode dar Alguma zica Eu mexi Eu não sei Pra que que é isso Eu sei dizer Que deu uma zica O meu vídeo Ficou preto No Sony Vegas Então não mexa Eu deixo em FileOtube File Format Se você Marcar Wrong Cap Você vai ter que usar O Dextory Pra converter Pra você conseguir Mexer No Vegas Com ele também Então Eu aconselho Deixar AVI mesmo Não deixe em Wrong Cap E Option Aí você pode Incluir o mouse No seu Gameplay Eu acho inútil E esses aqui Também eu não marco Eu não experimentei Então a gente vai pra outra aba E a aba som A aba som É onde tem um grande diferencial Do Fraps Pro Dextory Primeiro Você pode escolher Várias linhas Vamos dizer Que eu tenho aqui Eu tenho duas linhas Uma linha É o meu microfone Eu posso selecionar A altura Também do microfone E a outra linha É a linha Do alto-falante Que é o som do jogo Entendeu? O som do Windows Eu deixo sempre em PCM 48.016 bits estéreo Eu não mexo mais do que isso Nem menos do que isso Deixa assim mesmo Se você quiser incluir Outra linha Você vem aqui no mais Vem aqui ó E configura o que você quer Tem um analógico Que é pra quem usa aí Blu-ray E tem outros microfones Que você pode tá Acoplando dois microfones a mais aí Ok, pessoal? Então é isso daí Agora a gente vai na screenshot Onde você pode Colocar aí também Onde você quer O tamanho Se você quer em HD Em Full HD Se eu deixar aqui Percento 100% Ele vai gravar De acordo com a minha Área de trabalho Então se você Tem a área de trabalho 1333 Ele vai gravar assim Se você tem 1280 Ele vai gravar 1280 E por aí vai A não ser que você Queira escolher o tamanho Coloca em size Ele escolhe o tamanho Da imagem E tudo certo File JPEG é o mais conhecido Aí pelo pessoal O PNG Ele tem uma qualidade Um pouco maior E o BMP É ainda melhor TGA eu não mexi Porém eu deixo em JPEG Porque a diferença Não é tão gritante Assim Outra aba Interessante O Advanced A gente vai vir aqui Vocês podem Fazer o seguinte Por exemplo Aqui Processing Trends Quantos núcleos Tem o seu processador Você vai Colocar aqui E vai clicar No último número O meu O meu processador É um i7-950 Primeira geração Ele não tem Oito núcleos Ele tem Quatro núcleos E quatro trends Virtuais Então eu deixo em oito Mesmo para ele Usar os oito núcleos E Limite vídeo FPS Isso daqui Pessoal É para você Travar o game Se você quiser Travar o game Em 40 FPS Ou em 50 Ou em 60 Você pode Travar por aqui Mesmo sem o Vsync Você pode Travar por aqui Também E a única coisa Que eu uso É isso daqui Ou também O Force CPU Processing Para poder Dar um Um recurso Maior Ao programa Entendeu Para o programa Não perder desempenho E não sair lagado Porém Você tem que ter Um processador legal Também Se você usa O SLI Você tem que marcar Esse daqui Enable Multi GPU Fixed Code Para que? Para ele conseguir Tirar O máximo Das duas GPUs Ele não tira Porém Ele vai Utilizar Um processamento Melhor Também Vai codificar Melhor E a outra E a outra aba Não tem nada De interessante Check Update Coisas do programa Para você Marcar Ou desmarcar A aba Aí Do Firefox Ou do Google Chrome E é isso Rater Raterizam E ficam Me acompanhando E me xingando Porque eu acho Isso legal Eu gosto de debater Com o pessoal É isso aí Valeu E fui E foi Tchau, tchau Tchau, tchau